Foda. Porra ele quer uma amiga. Ele quer uma amiga. Ele quase matou! Oi? Caralho amigo. Tô um segundo em. Caralho amigo. Caralho amigo. Aqui é o Super Saiyajin do efeito do drible amigo. Terminado. Terminado aí. Tô no lobby, tô no lobby, tô no lobby. Vou botar dentro de ti. Brincadeira. Caralho. Super Saiyajin. Tá faltando um.